salve aí galera empresa está fácil vou compartilhar com vocês hoje instalação módulo de vidro elétrico novo hb20 modelo 2020 aqui a gente vai instalar o pro 4.47cw da turi modo para quatro vidros elétricos é conectou aqui da tomada plug and play do conjunto interruptor a gente vai ligar os fios de trava destrava pulso de seta um positivo alimentação 12 volts e tem um fio aqui ó que a gente vai ligar no alojamento do motor é da porta do motorista que eu vi do motorista aqui ó é sensorizado subida e descida os outros demais são vidros simples vamos desmontar o forro de porta aqui apenas esse parafuso aqui que a gente vai soltar o resto é presilha vamos desmontar ele aqui vou compartilhar com vocês o passo a passo da instalação vamos lá aqui no puxador de braço soltei esse parafuso philips que agora só encaixa o forro de porta soltar ele bastante cuidado tirar aqui acabamento do retrovisor a gente vai pegar o fio de seta também do retrovisor soltar aqui encaixa soltou o cabo da abertura interna os demais aqui são conectores do interruptor apertou para dentro soltou apertou para dentro aqui soltou a gente vai colocar os conectores aqui ó do modo fêmea a esse vamos ligar os fios de trava e destrava pulso de seta que eu vou pegar aqui na seta do retrovisor interna vou passar o fio positivo vamos lá galera aqui ó deu um adianto aqui ó fio verde preto do módulo turi no fio cinza que é o fio de trava e o fio amarelo e preto no fio marrom pulso de destrava que esse marrom vem para cá peguei ele aqui assim ó que ele já passa por aqui ó o fio branco com preto liguei ao fio laranja e verde pulso de seta e aqui ó esse fio laranja com preto já vem com terminal do módulo turi a gente vai soltar esse fio verde aqui ó do conector do motor dá se apertar aqui para trás ele solta tem esse conectorzinho aqui ó amarelo a gente destrava ele aqui ó destravou ele levantou essa abazinha de plástico aqui ó você já pode puxar o fio verde esse fio verde a gente vai isolar ele e o fio laranja e preto que vai entrar no alojamento dele vamos conectar ele aqui vai entrar no alojamento original do motor e esse aqui a gente vai isolar o fio vermelho eu passei lá por dentro dá acabamento com a braçalaria plástica ó ele vai sair aqui na tomada eu vou puxar com a com a sonda aqui ó para ele sair aqui em cima vamos conectar eu já tenho um caixezinho aqui original da tomada de porta o alojamento da tomada de porta por fora e a outra parte fêmea na tomada de dentro já vão sair com o fio vermelho aqui para ligar ou na caixa de fusível é um positivo ou você pode passar lá para ligar para a bateria e depois disso é só conectar aqui conectar os plugues aqui no no conjunto do botão fazer a programação do módulo aí beleza? ó galera aqui na bateria eu coloquei um fio 4mm com fusível de 30 amperes passei ele ó junto a essa borracha e levei até lá o fio vermelho na tomada que passou para dentro do carro para emendar ele vai ficar um positivo melhor aí beleza? ó não esqueça de voltar o conector amarelo para aqui reconectar ele ao motor agora o fio laranja e preto que está conectado lá tem lado aqui ó esse lado o fio laranja e preto do módulo ficou conectado lá o fio verde com preto que estava lá eu isolei ele bom galera aqui agora ó conectar os plugues do módulo voltar o conector aqui para o conjunto botão vamos funcionar o carro aqui eu vou apertar o botão de programação aqui da chave master e aí vai iniciar a programação vidro carona primeiro depois vamos para os outros beleza? só aguardar a programação aqui a gente vai ter subida e descida dos vidros sensorizada vamos ter subida e descida dos 4 vidros sensorizados no botão no controle também vai subir e a hora que trancar vai subir 3 pulsos de destranca no controle vai descer os vidros beleza? curtam o vídeo aí se inscrevam no canal se não é inscrito pintar dúvida deixa aí nos comentários a gente responde para vocês forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí galera valeu oi 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 Tchau, tchau.